Chegamos, hein? Ó, 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 ali Isso é esse Novinha empinada e o bumbum na maldade Show! Não, quem tá aqui que não poderia faltar É o Rancho do Poço Rapaziada, o Rancho do Poço sempre com a gente Valeu, vamos junto Agora é sério, viu, galera Agora vai começar, viu Tá só passando som, viu Vai começar, hein, galera E tá faltando erro em mim Tá bom, mas eu sei o que eu sou Não sei se eu gosto Vai, seu patrão Tudo bom Sou sábado mesmo Eu vou ser sem ação Mas não é de que me perdoa Não tá indo a falar E tá faltando mais ação E vou ficar a gente Eu vou acreditar Relaxa Não precisa estar em mim Quando eu acolhava Foi mais uma noite ainda Conta da loucura Hoje o desejo é que vai levar a culpa Do cabelo e lá dos olhos Gostou, gostou Gostou Gostou, gostou, gostou Gostou, gostou Juro que eu não acredito Até dez e meia da manhã Lá na rua Hércules, cara Rapaz, teu fígado é bom, viu, bicho Galera, ó, acabou de chegar da UPA Piauzinho Jogaram a borrachinha do campo sintético no ouvido dele Foi na UPA não, no hospital Foi a onde? Foi no hospital mesmo? No hospital Então vem cá, a UPA não deu certo não Foi no hospital mesmo Mas tá tudo certo? Tá se ouvindo agora? Isso aqui é bom demais Meu Deus Capricha Alô, Pitu Alô, Pitu Só pra cá Só pra cá chegar Hoje Vai safadrão Vai safadrão Hoje Tem que respeitar o WS Os sobreviventes Do Natal da rua Hércules Tão aí, ó Só restou esses É agora É agora Gente, vai desculpando aí alguma coisa Estourou, estourou Tirete Oh, Michael Vai safadão Sou seu fã, meu irmão Eu lhe admiro demais Gente, eu tô Tô junto Eu conheci o trabalho dele na nossa confraternização Alguns dias atrás E foi numa segunda-feira Eu falei pra ele Eu tinha chegado de viagem Tava bem cansado Tava tipo enfadado mesmo E eu disse assim, ó, cara Próxima festa Alguma coisa que eu for fazer Na fazenda Lá em casa Eu queria ter vocês com a gente E ele aceitou nosso convite aqui De meio de última hora Tamo junto Feliz Natal pra você Que Deus te abençoe Que 2019 seja um ano maravilhoso Vai ser nosso Vai ser nosso Galera Sai do líder Canta demais Canta demais Demais mesmo Parabéns, viu, cara Novo pra caramba Rapaz falou que você só tinha 20 anos Quando eu falo que eu tô velho Olha aí, ó Nada, tá novo aí 20 aninhos, gente, ó Parabéns, Michael Obrigado por tudo, Safadão Rocha do Poço Rocha do Poço Segue o rapaz aí Tem muito talento E merece muito sucesso Pela humildade E por tudo Eu tô tendo o prazer de conhecer agora Mas Amigos Meu irmão Falou muito bem de você Boa sorte, viu Obrigado Eu te abençoo Tamo junto Valeu, Safadão Valeu Enquanto a gente tá aqui conversando O show continua O show continua O show continua O show continua Bora dormir? Não Papai Faz o favor pra mim Faz o favor pra mim Faz o favor pra mim Tomar um banho E botar o pijama E dormir